Eu já tenho, você sabe? Dá pra sentir aí? E qual é a bronca de vocês em relação ao cristianismo, em relação a Jesus, qual que é a parada? É, o cristianismo, cara, ele foi a primeira grande política do mundo todo, né, cara? Que sempre destruiu todas as culturas primitivas do mundo, né? Em prol da ganância deles, de construir um novo império, né, cara? Tipo, foi o império romano no passado e o cristianismo assegurou isso aí. Eles dizimaram os vikings, os índios e todo mundo em nome de Deus. Então a gente acha que isso aí a maior mentira que a gente tinha na Terra é o cristianismo. A gente é totalmente anticristão e acha que Cristo é o maior símbolo das mentiras que tem nessa Terra. Mas isso implica na adoração do outro lado ou não? Não, a gente não é adorador de diabo, adorador de qualquer coisa. A gente acredita em nós mesmos. Acredita em nós mesmos e tem os nossos próprios sonhos, independente de ficar acreditando que o que é bom pra um não é bom pra outro. A gente acredita em nós, metal, e luta por isso, cara. Talvez uma das nossas profecias é apocalíptica mesmo, assim. Porque a gente acredita no fim, nessa humanidade que tá sempre e épico bem no mundo todo. Tá próximo ou não? Eu acho que tá próximo. Eu acho que tá próximo que não tem saída, cara. Se continuar nesse caminho, o fim tá perto mesmo. Também acho. Aliás, de acordo com o nome, então. Apocalíptica Revelation. O álbum que recebeu muita crítica boa lá fora. Tá vendo aqui, mas da Keran, uma revista respeitadíssima. Talvez a nova bandeira que vai defender a bandeira aí do... A nova bandeira, não. A nova bandeira que vai defender a bandeira do Trash pro Brasil. Isso aí. É por aí mesmo. É, a gente tá acreditando, cara. A gente fez um trabalho que tá bem acima da média do que tá sendo feito lá fora. Conseguiu ser uma banda que conseguiu tocar mais rápido, assim, que as bandas da Florida, da Americana, a banda europeia de Black Metal. Isso tudo influiu. Não é à toa que já estão, menos de dois anos, levando nós pra essa turnê mundial aí. Porque eles tão acreditando. Viram que é um negócio totalmente inovador, cara. E saiu do Brasil, cara. Com certeza. A gente tá orgulhoso. Então agora estão preparados pra terceira turnê europeia e primeira turnê americana. Isso aí. Maravilha. Quando vocês voltarem nessa turnê, vocês têm que trazer novidade. Vão tá bom. Tem que fazer um videoclipe também, que o Cris ainda não tem vídeo. Vocês tão querendo isso? É um desprojeto. Então vamos fazer um clipe aí. Vamos apresentar ele em primeira mão aqui, por emissão. Promessa é dívida. Promessa é dívida. Grande presença de anos aqui, então, o Max Moisés aqui do Crisium. Boa viagem pra vocês. Quantos estão indo? Tamo indo dia 20 de novembro. 20 de novembro. Então já tá pertinho já. Boa viagem. Detonem lá fora. Muito obrigado, Betão. A gente só tem a agradecer a ti que desde o começo apoiou a nós. Apesar de todo mundo dizer, a MTV ia começar, não sei o que. A gente tá aqui pra defender o que sempre foi defendido aqui. Fúria Metal e defendeu Metal. É isso aí. E eles sempre nos deram essa força fodida aí. E a gente deve muito a vocês aí. Eu não vou nem falar, porque vocês merecem, senão fica aquela onda. Se tá uma beleza. Grande bola. Obrigadão, Beto. Obrigadão também, Max. Obrigadão. Nós vamos por aqui, então. Fúria na cabeça. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.